Hoje eu vou fazer as coisas um pouco diferentes do que eu tenho feito. Eu vou fazer só os capítulos principais mesmo e eu vou deixar para fazer as partes opcionais fora do stream no meu próprio tempo. Vou fazer o capítulo 4 todo hoje porque os capítulos vão ficando mais longos então vai... Ontem já foi 5 horas de stream e vai ficando cada vez mais longo. Então eu vou fazer só as partes de história mesmo. Começando já pela Torre de Akala, que é uma das fases que é um dos lugares do Breath of the Wild que geraram muito interesse na época. É uma citadela muito irada que você não explora direito no jogo, você só explora por fora praticamente. Esses jogos expandiram e você realmente vê o que tem no final. Quando os pilotos aprenderam como manipular a máquina de armazenar de seus espíritos divinos, Pura enviou uma expediência de pesquisa para o edifício que apareceu no campo de Hyrule. Essa torre de Sheikah foi longe de uma única de sua forma. Na verdade, essas estruturas foram adicionadas profundamente na terra durante o reino. Eram, sua emergência controlada por um dispositivo dentro do Hyrule Castle. Para ativar o dispositivo control, eles teriam que se juntar a Sheikah Slate com a Sheikah Tower. Zelda, Pura, e os campeões decidiram fazer só isso. Estou estudando novamente? Ah... Father! Father! Você acha que você tem tempo para se ocupar com coisas assim? É... é só que eu... Estou conhecido muito tempo. É um relicamento que encontrei um dia, enquanto a mãe e a mim estavam explorando... Mãe e eu, nós nos discutimos de um pouco tempo juntos. Ele pareceu especial, como se pode manter os poderes escondidos. Mesmo depois de todo esse tempo, eu ainda não vou enxergar seu propósito. Mas, pai, se você me permitiu enxergar o significado de essas relicas, eu acredito que pode nos ajudar a... Certo! Isso não é para você determinar. Isso não significa que eu não vou continuar com meu treinamento, pai. Mas eu também quero... eu quero explorar todas as opções, para fazer tudo que eu posso. Mesmo assim, parece que você está evitando seu propósito. Eu vou permitir, por agora. Mas não esqueça sua missão. Então, se eles puderam arrumar essa chica-a-a-ma-jig, o que isso significa para mim? Eu quero dizer, nós. Essa chica-a-ma-jig vai dizer onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. A chica-a-ma-jig vai ser fechada, hein? Parece que é uma coisa ruim. Hum. As medidas estão sendo tomadas. Hum? A brevemente você vai ter suas próprias vidas para jogar. Hum. 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 Um avião da destruição. Com isso, eu vou trazer esse mundo ao seu destino. Você está escondido, Seer. Calamity Ganon não é para os mortais controlar. A CIDADE NO BRASIL 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 Um descanso, e muito mais para ir. O tempo é perigoso, certo? A CIDADE NO BRASIL 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 Na parte que o Calamity Viennum destrói o mundo, na história original da Calamidade, uma das maiores batalhas foi justamente esse Thor. Que foi uma das fortes decisas. Estou aqui como sempre dando uma volta para o Clorax. Um grande sino de zero. Vou ver que é pouco ruim de completar a missão. Opa! Vou dar uma volta. Mas o mapa não está fechado. Não sei se você vai ser uma volta. Qualquer coisa para o personagem. Já faz o meu brinquedo. Se não, deixa ela sair no lugar dela. Se não, deixa ela sair no lugar. Desculpa Umidade de Overclock, que é a segunda arma As armas das aulas são... Do 3, não é? Para... ... 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 E aí e aí A gente pode atacar em duas barras de especial, isso é muito bom. Posso ir lá pra curar duas vezes. A gente não conseguiu seguir a guerra, isso é muito bom. O que é que eu não sabia? Conseguiu jogar essa posição, ou passar direto. Vou colocar de volta por mim Aqui está do lado de cima da ponte, vou passar de baixo E eu não vou passar de volta até o fundo Muitos comandos são iniciais Eles seus atores são novos espíritos Não tem nada Quase eu nunca tenho não Eu vou dar o cara que ela precisa ir aqui Não vou dar o cara que ela precisa ir aqui Não vou dar o cara que ela não vai Vamos variar, o jogo vai me mandar para cá naquela forma. É melhor pegar os corações do que eu desculpe. Não tem nada urgente acontecendo. No final, quando está tudo louco. No início do que eu tenho canto. Guardia espia. Eu não sei se elas tem nesse jogo o efeito extra. No BFW elas eram mais fortes quanto eu imagino. Eu não sei se esses jogadores tem particularidade ou se são só skills. Eu achei 3 né? O rastlef está dentro da classe da minha. E lá dentro vai ser tudo mais fechadinho. Então... Eu acho que não vai ser tão chato que eu não vou ter volta. Vou subir aqui. É cheio de ídios. Eles tomaram a fortaleza imponectada. Vou chamar a fortaleza imponectada. Já foi. Fora agora? Para? Fora agora? Quase, o melhor era antes... Ontem tem a fortaleza imponectada. Ok, fora agora... Entendi o oboral Murphy... Eu acho que o fogo é uma energia mágica. Essa chama azul mágica que vai poder furar aqui. A tecnologia do Shaker que gerar aqui. A nossa abertura aqui é recarregar o Guajãozinho. Guajão Rufo, que dá pequeno pra ter. . . . Tchau, tchau. Estou aqui, Link! Estou aqui, Link! Link jsou na fol sério. Link je jointi nolanci. Link, deslite Siemos! A Link z Sense. 完aziada ěj se jeska mečfala. Na Čkadaň treba na orytar krюikkiny. K Southside. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora eles! Não, 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 não. Tchau! O que é isso? Agora sim, a gente finalmente está dentro da cidade daquela. O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vi correr aqui na base se tem alguma coisa, ele fugiu para o lado mais interno da Fortaleza né, a missão agora é seguir e encontrar ele e ir retomando a Fortaleza andar por andar Isso é uma missão, é bem musou essa missão Eu já joguei em outros jogos desse estilo que tinham a mesma missão, escalar um castelo e ir tomando andar por andar Opa, tem um Lino ali Eu acho que a blusa está indo Tá, pode ficar ligado Eu fico olhando para essas paredes porque no castelo de Hyde tem umas paredes dessas que são rachadas Vamos ver se isso aqui é uma paredes ou não Envolve-se Eu acho que antes de chegar em cima de uma chata Deve-se pegar um O que é isso? Pra cá, que é um lugar que eu tenho aqui Que maravilha 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 A camada aqui no chão é muito forte, ela só trabalha aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu acho que tem um disparo, não sei dizer, provavelmente são os locais do Grafton Harkest disparo. Não sei se tem algum Starag. Provavelmente tem. Deixa eu ver se o Starag está mais hoje. Starag está mais hoje. Deixa eu ver se o Starag está mais hoje. Não sei se. 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 Eu tenho uma arma para o outro lado. Aqui ta o outro lado. O outro lado, olha. O outro lado... O outro lado... Ah, nessa fase a gente não ia ter. A gente não explora a cidadela inteira aí, né? Eu dei mole aí, provavelmente tinha alguma coisa aqui que eu não explorei. E esse segundo andar tá tudo. O que é uma vista magnífica! Estamos tão alto! Pura? Você ainda encontrou alguma coisa? Eu entendi. Hum... Então, mas juntando isso com a chica... O que é isso? A Pura? Escute, princesa! Essas tórias têm muito poder escondido dentro. As tórias de chica foram desenvolvidas para escalar suas circunstâncias para a Calamity Ganith. Quando ativamos elas, os terminales montam a chica com uma mapa da área. Você pode ver a geografia em perto e localizar monstros tão fácil como Relímpicos. Então... Então... A gente ativar a cidadela e ativar a cidadela. Precisamente! Pura! 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 Segundo, mas só contar sobre isso, por que eu não te dar uma pequena demo? O que é isso? Bom, eu não vou fazer os missões opcionais, eu vou só comprar os apelidos que eu tiver aqui para os munílios. Ah, isso aqui é um negócio que eu queria muito finalmente. É a opção de ver quantos coratos faltam em cada fase. 2 ou 3 munílios, isso aqui é importante. Aqui é bom que eu nos conto. Eu upei 2 homers, faltam outros. Ah, bota ali. Ah, impressionante. Hum, ganhei a máscara de bocada. E um outro estábulo. Fazer uma roda de gelo. Você conseguiu bem. E falta uma roda bomba aqui. Hum, por uma vez, você conseguiu bem. Todas as lunas com apelidos. Você conseguiu bem. Espeço ataque-call mais um para o Link, muito bom. Ah tá, liberou essas estrelas. Essas estrelas aqui, elas levam em conta o quanto está completo cada área. E quando eu completar a porcentagem pedida, eu ganho os itens. E aqui tem a roupa do Link do Harry Warriors. Bem legal. Então vale a pena eu pegar tudo o que tiver em central Harry. E aí, bufando. Essa porcentagem aqui. É em 33. Não é ruim, né? Parece que eu tenho crescido mais forte. Vai demorar para caramba para pegar tudo. Mas uma hora vai chegar lá. Hum, impressionante. Eu sou mais forte do que antes. Eu sou mais forte do que antes. Eu sou mais forte do que antes. Aqui, para pegar mais uma parte do set de mi Karate. E cara, veteiro. Eu sou mais forte do que antes. Muito bem, muito bem aleatória! Eu sou mais forte do que antes o C Vou fazer assim, vou tirar a flor Esse aqui seria bem legal fazer Mas não tínhamos dinheiro 37% e 28% Isso vai demorar, isso aqui se bobear tem que completar o jogo inteiro Foi o clipe que tinha Eu embarquei aquele ali, deixa eu ver Posso marcar plantas agora Não, eu já posso comprar Vai piorar ainda mais a situação monetária Pra melhorar o link vai apesar Esse aqui foi pra um monte Nada que dê pra comprar Vou seguir direto pra próxima missão É, dessa vez eu posso escolher os personagens, eu vou colocar limpa Vai ser minha honra Obrigada Vamos lá 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 Com a saco de Shikha A saco de Zalda Com a parte de Zalda Com a conhecimento de todo, Hyrule Empolhado com esse imenso trovo de conhecimento, Hura começou a realizar calculações para encontrar os campos de monstros e o clã de Jiga. Em esperança de lançar um ataque no castelo de Hyrule antes de começar, Urbosa e divina Varnaboris foi enviado em uma missão para afastar os inimigos dos reis. Bem, é hora. Você e eu devemos agora ir para a batalha sem o luxo de treinamento. Então de novo, experiência é a melhor professora. E a gente vai ter agora a autêntica experiência de Star Wars. Ela é a que tem um ataque mais diferentão, no ataque dela tem uma carga que pode ser mais fraca E ela tem que esperar carregar E também ele tem essa mira de ataque bem do alto, não é só uma mira de retícula, é uma área fantástica E o segundo ataque dela é muito bom, ela gasta bastante carga e superfície na área Ela faz o que o especial da Robose faz também Ela é muito bom Ela é muito bom O que? E o ataque melee dela é secar E o ataque melee dela é secar Eu tenho uma vara grande E o especial da Robo Um terceiro protein Support Director O que é isso? 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 Eu aprendi o que que tem que fazer nesses trecos aqui. Eu aprendi o que que tem que fazer nesses trecos aqui. Eu não se puquei alguns corajos. Desses de balão pedem para fazer isso e outros não, mas... Eu acho que o Spirot tem um buraco que a Vanabond deixou. Não tem um buraco que tenha um buraco que tenha um buraco que tenha tido. Eu estou indo para você e espere para o meu mar. Você vai me ajudar! Eu estou indo para ele. Esse aqui é um país aqui. essa área aqui eu acho que ela não existe não é o que? assim eu falo assim calma essa área eu lembro que ela era um saco uma área de estrela eu tinha um limite pegado 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 e tipo era uma cafetada de inimigo eu tinha que sentar ao mesmo tempo todo isso na morte e se você morrer você voltava para o início da zona de stealth toda então era um porrre a pior sensação de stealth toda acho que era essa que cortou aqui ao invés disso temos trap peraí é uma coisa que eu não tinha lá é uma trap com isso tinha que que passei correndo e e e e e o carro vai dar para o baixo do lado uma coisa que a gente tem que fazer você saiba o carro vai para o baixo o carro vai fazer Mas esse que eu peguei foi mais importante, eu consigo ver, eu consigo ver por aqui, mas eu consigo ver no mapa do mundo, pode estourar se ficar na parte do mundo. Para procurar, o caudo foi muito lindo, mas eu achei que o... Ah, mas eu não tinha que desculpar não. Na parte de alta, o que você podia fazer para distrair eles era usado justamente em banana. Vou pegar uma banana e eles iam atrás, independente do que, desde que eu não te pensem, eles iam atrás da banana, parece que era uma banana, nada a ver, muito nada. E aí 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 É muito caro a gente coletou um Coral aqui, se bem que eles estão fazendo uma coisa que a gente solta, mas o link com o arco poderiam pegar um Coral aqui. Aqui é onde eles guardam a arma de caça de bola de sala. É muito caro, é muito caro, é muito caro. O que é onde eles mostram, é muito caro a gente, se bem que eles vão conseguir pegar o Coral aqui. Precisa ser a arma do Cusão? Se não me engano, vou botar aqui para a Caça! A missão agora é salvar um scout, tem um joguinho timeiro aqui na base, para ver qual é a área deles. A missão agora é salvar um scout. E aí E aí E aí E aí E aí Ação Vou dar uma ponta espalhada aqui Não tem nada Essa sala é gostosa aqui? Não, não tem nada 5 de alunos, vai lá Essa é a bala de sala que eu gostava Tinha mais coisa no meio da sala Curioso ela não ser um kit Não, não tem nada A gente começava nessa sala Aqui em cima A gente subiu aqui Tinha uma pessoa presa nessa sala aqui E a gente começava a seguir Após a sala E aí 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 Ah, ele não está mandando o bagulho. E aí Tchau, tchau. Tá, se tiver algo dentro de todas as células vai ser pronta, certo? Tá agora aberto lá em cima também. Eu vou com ainda. Depois eu volto com ele aqui. Esse é exatamente o caminho. Aqui tinha uma escada. Tem uma área assim que a gente podia pegar pra matar. Tá curioso pra saber se tem alguma coisa aqui. Super secreta essa área aqui. Ele tava fechado. E só abriu quando eu tava do outro lado do mato. Ah, deve ter fisionado aqui, ó. E se a gente falar Ruth já, eu vou pra ele já. Ah, 10 delas no caso. É, 10 delas no caso. É, só por uma arma ali? Eu acho que não. Eu acho que não. Tchau. Tchau. Aplausos Tchau, tchau. 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 Aqui é a arena final, que também é do GF Doge. Olha, a gente enfrenta exatamente ele. Olha o que você fez! Bem, eu não me importo. Eu não me importo um pouco mais... E você sabe por que? Porque o seu treino está se cortando. E eu sou o cheiro. Snap, snap! Ei! Eu não me importo. É que você me importo. O que eu não me importo? Bem, eu me importo. Bem, eu não me importo. Eu me importo. Eu vou te matar. Agora, não. Vou pegar muito o que é a tralda Aqui, é por aqui que a gente entra no... Essa porta aqui é a espinha do chão Tá, tem mais uma caixa aqui, deve ter outra... Vou passar... Já usei as curas todos do mal 5, 4... 3, 4... 3, 4... 4, 4... 3, 4... Eu jácoveri. Não vou jaką-a, mano. E aí, eu não vou se atrapalhar. E aí, eu 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 vou se atrapalhar. Eu vou se atrapalhar. Eu vou se atrapalhar. Eu vou se atrapalhar. E aí, eu vou se atrapalhar. 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 É. Eu vou se atrapalhar. E aí, eu vou se atrapalhar. Pura, uma pequena avaliação seria legal. Desculpa, desculpa. Mas olhe. Essa tecnologia é incrível ou o que? Agora não podemos teleportar muitas pessoas em uma vez. E não há muitos lugares em que podemos viajar. Mas com estudos mais amplos, acho que essas caixas serão valoráveis. Fui para nós. Tenho muitos novos pesquisadores na minha equipe também. Não será fácil, mas não vamos deixar isso nos impedir, certo? Eu sei que você não... Eu gostaria que eu pudesse juntar você, mas agora... Ah... De qualquer forma, estou feliz por sua ajuda, Pura. Ah... E esse é um ícone que é diferente do outro, ele libera o desafio das fadas para liberar um personagem de novo. E esse aqui também é um desafio que vai liberar um personagem de novo, um personagem das opcionais. É o que eu falei no outro dia, o resto devia ser um personagem opcional assim também, tipo a Mustang está na história em um capítulo e depois ele está totalmente irrelevante. Eles poderiam ter sido colocados como um personagem extra de Side Quest. Esses personagens extra não fazem parte da história em nenhum momento. O que é isso? 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 É o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu coloquei no mercê dos Quaroks, e agora eu posso ver, nos capítulos eu já concluí cada sementinha ali em baixo Eu posso ver quantos Quaroks eu peguei em cada fase Essa aqui eu peguei todos, essa eu peguei todos, curioso, só tem 4 Eu já vi que tinha 6 por fase, ah não, essa aqui tem 7, eu só peguei 6 Ah, é até variado, essa aqui faltou 2, caraca, tinha uns pra caramba Basicamente eu só peguei todos em 2 fases, esse aqui só tinha 3 Ah, essa aqui eu peguei todos, e aqui é a próxima fase Eu liberei outros slots de comida, tem uma parte que eu não estou usando até agora A comida tem vários efeitos né, speed, aumenta o espaço dela, frame da esquiva, ajuda a carregar especial, ajuda... Ué, quanto que foi nessa desprez? Esse é porque eu ganho É a mesma coisa praticamente 4 xp 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 5 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 xp 6 xp 6 xp 6 xp 6 xp Você tem uma questão sobre isso? Sim. O próximo aniversário de Zelda vai marcar a data de volta da Calamity Ganon. Sim. Isto é o que as imagens que nós recolhamos indicaram, pelo menos. O tempo acabou, então. Zelda, você e os knights irão viajar para o Spring da Coragem. Não importa o que for, você tem que despertar sua poder. Antes de uma morte, a gente vê dois desses springs, né? A do Poder e a da Sabedoria. E a gente nunca vê a Zelda visitando a Coragem. Esse jogo eles mostram. Justamente ela visitando a Spring, que ela não tinha visitado ainda mais. A ideia é a gente pensar que as memórias acontecem entre essas fadas. Desperado para preencher esse futuro grimo, o Reino de Rome ordenou a sua filha de treinar no Spring da Coragem. Ela supostamente visitou a primeira do Poder. A Coragem, por ultima da visita da Sabedoria. Como eu estou agora. Mesmo que tudo que eu tenho que dar é a minha fé, que as coisas funcionam. Esse é o treino que eu sigo todo esse tempo. Mesmo assim... Toda a pesquisa para as relicas... Se eu não pudesse despertar para as relicas para as relicas. Se eu não pudesse despertar para as relicas para as relicas para as relicas. Eu... Eu sou a única que não pudesse viver com seu próprio potencial. A Princesa Zelda... A Princesa Zelda... Por que não... Vamos... Vamos tomar um descanso em algum lugar. Eu tenho realmente... Uh... Tentamente eu estou realmente hungry. Impa... Não há mais tempo. Não há mais tempo. Queira queira. É... É... Queira queira... Queira queira... 1... É... É... Ê... Um... Um... É... Um... É... Seu... É... Essa fase é uma outra que ela tem uma mecânica bem diferente, a Jota está aqui com a vida baixa e se eu não me engano ela não sai daqui, então se sai ela sai para outros lugares essa parada e a missão da fase é que eu tive ela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa aqui é uma das ruínas, tinha muitas ruínas assim daquela época, e o artbook chama de ruínas do povo informais, que é um povo que eles nunca mostrava antes nos jogos e essas ruínas são bem distintas, é um mistério bem grande. A galera faz teorias de que no próximo Zelda, no Breath Dog 2, essas ruínas vão ser mais exploradas e a gente vai saber mais sobre a origem dela. Até porque o trailer, a única coisa que a gente sabe sobre o Breath Dog 2, é justamente aquele trailer que mostra uma ruínas muito quase chegadas. Mas o artbook fala bastante sobre esse mistelhoso, que é mais antigo do que de forma antiga, tem a classe do Breath Dog 2. que é mais antigo do que de forma antiga, que é mais antiga, que é mais antiga, que é mais antiga. E ele joga um javalis para simbolizar o poder. Curiosamente o Ganon vira um javalis. Indicando que esse povo supostamente é mais antigo do que o Ganon vira um javalis. Indicando que esse povo supostamente é mais antigo do que o Ganon vira um javalis. Então o Ganon não existia na época. Mas por algum motivo parece que eles dão menos importância para a triforce do Torino. A gente vai botar aqui. Olha a base do Dragão aqui. As corujas são bem raras também, principalmente eles tem dragões. Até porque essas ruínas são comuns, está aqui a cabeça do Dragão também. Essas ruínas são mais comuns na área do уров do que é focado em Farore, que é a região de Faro. Que é onde esse mapa aqui se passa Pelo bicho não vai ter nada aqui Acho que tem essa pedra aqui Vai ter um coraco nessa área aqui no céu Vamos lá Essa fase assim como é que ela começa a fechar a dona Por isso que o mapa é pequeno Mas depois ela vai ser abrir Esses portões que eu to passando vão abrir Vai ter mais mapa ali Tchau Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí Eu tava aí, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. 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 Tá bom, eu acho que tá bom O teste da Luka é exatamente o que ele espera na Luka É muito inestável E assim, o Naruto em si também é inspirado em outras histórias de liga, mas parece que ele pegava especificamente no Naruto. A forma como ela cai é só o que ele joga, o que ele joga. É isso aí, vamos lá. não Isso é muito bom, acho. Será que você vai querer combater esses quatro deles? Não vai dar uma dúvida. Vamos lá. Não sei o que a gente faça alguma coisa e a gente vai passar por casa. Eu posso destruir essa arma e não pedir pra ninguém, mas eu posso ir lá e matar os moços. Eu acho que eu posso ir lá e matar os moços. Eu posso ir lá e matar os moços. Eu posso ir lá. Eu posso ir lá e matar os moços. Talvez tenha uma quantidade ilimitada de moços. Tem algum segredo, mas possivelmente seja só em luz infinita. Eu não quero combinar. Eu vejo! Eu acho que não pediu ninguém de entrar ali. Eu acho que ele se foqueou alguma coisa. Eu acho que é por isso que não tinha nenhum Korok nessa primeira área. Agora realmente. Quando a gente fizer essa madeira aqui. Não vai ter mais como voltar pra área, entendeu? Eles não colocaram nenhum Korok ali pra não ficar... Não prender o jogador. Eu não tenho que parar pra descansar. E o mapa. Eu devia ter vindo com a Nilf aqui. Talvez eu nunca consiga curar. Isso pode ser bem útil se... ... ... ... ... ... ... ... Nessa missão a gente não vai ficar me dando tempo pra... ...debrar esse bicho Isso, a missão vai ficar pior Então é melhor fazer logo o cara Vai, vai, vai Tá Tá Ok pra 51 Certo, agora eu não tô sendo assim, mas não Tá, todo mundo é normal Tá, tá, tá Como eu não sei se o jogo vai pedir pra eu pegar todas eventualmente Ou se vai ter semente de sobra O Link não consegue mirar a bomba mais pro alto que isso Ele tem um limite bem embaixo do... ... pra ter um ali que ele consegue mirar E o arco, né Não é o limite Outro azul tá descendo Um, não sabe né A espelha um ali que ele consegue esmeralda Ou revolvam A espelha um ali que ele consegue mandar um ali Ou não, não não, não Não, não não Então você não pode guardar um ali que ele consegue Com risco aí Ou não, não Tchau. Eu quero ser um super peito Não vou passar em cima da menina Porque eu gosto de clã O que é isso aí para eu ficar travado ali? Eu preciso falar isso no mapa. Porque assim que a gente chegar no final do mapa vai acabar fácil. Tem bastante área aqui. Tem bastante área aqui. Tem bastante área aqui. Por aqui eu vou dar nada. Ah, agora eu vou dar nada. Será que os outros corredores? Vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que essa fase só tem que transparar, acho que não. A não ser que tenha alguma ainda. Opa, falei errado. A não ser que tenha alguma ainda no caminho. Opa, eles estão lá atrás ainda. Opa, eu não sei o que eu posso dar, porque eles não chegaram agora. A gente encontrava um trato desses aqui provavelmente. Ah, mas eu não sei o que está começando. Obrigada. the Opa 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 é bem aleatório essa parte do rolo do nada tem os negócios de meteorologia Sheikers que por acaso controlam a água uma manguerinha, tem um entrante na floresta se começar um incêndio florestal, meio da floresta tropical esse é um sistema de sprinkler um 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 Estão todos bem? Oh, meu Deus. Nós estamos bem por você, princesa. Os seus sentidos me salvaram. Bem, eu... Realmente, é obrigado a sua força. Agora você escuta para mim. Ah, ok. Você disse que você é o único que não pode viver com seu potencial. Mas isso é completamente não verdade. Eu quero dizer, você salvou todos nós agora. Toda sua esforça, sua pesquisa não está em perigão, princesa. Obrigado, Impa. Eu quero... Eu vou lutar. Para me cumprir o meu ato até o final. Isso é realmente tudo que eu posso fazer. Isso, se eu não me engano, foi a última fase que eu fui para. Eu vou pegar um pouco. Eu estou fazendo isso. Você tem que seia. Eu vou pegar um pouco. Ah, peguei um Ender Cloud, sei que eu preciso, mas acho que eu preciso de 10, tô com 8 agora. Ah, liberou. Vamos ver esses tracks aqui, que são pra eu dar pra eles mais de Valimits. Para ter Valimits, muito bom. Vamos ver isso aqui. Incluído de Tag Resistance. Se isso for o que eu acho que é, no Raiden Warriors 1 tinha um bônus que você pegava que era um super-armor, né? Pra criar um bônus de ataque. Isso é muito bom também. Eu já posso dar uma bluf na barra dela, é muito bom. Que é logo a pior bluf que eu vou falar. Ah, só diminui o cooldown do ataque forte. Vamos ver as coisas lá. Isso vai fazer. Isso vai fazer. Isso vai fazer. Mais um combo pro Link de... De lá. ... ... ... ... ... ... Mas... Ah... Ah... A ver... Aqui... A ver... A ver... A ver... A ver... É, deixa eu marcar essas coisas aqui porque eu tenho que ver o que eu acho que é isso. Se tiver alguma coisa pra comprar já, já tem. Deixa eu botar aqui. Mas não é o suficiente. É isso aí galera, eu vou parar por aqui. Eu acho que vou começar a fazer só isso. Fazer as fases principais de cada capítulo. E fazer as opcionais do meu próprio tempo fora do stream. Foram duas horas do stream hoje, foi um tempo razoável e deu pra fazer o capítulo inteiro. E se eu começar a tentar fazer tudo isso junto com os capítulos vai tipo... Vai estourar o tempo, tá ligado? Vou ter que ficar fazendo stream de 5 horas ou mais que nem eu fiz ontem pra tentar fazer um capítulo por dia. Então eu vou passar a fazer só as partes obrigatórias e as partes opcionais eu faço... Relaxando aqui em casa mesmo. E algumas coisas interessantes, talvez quando eu liberar a fase pra desbloquear esse cara aqui... E a fada... Eu guardo pra fazer eles durante o stream também. Pra aprender a jogar com eles durante o stream. Porque eu nunca nem vi como é que joga com eles. Mas... Vai ser basicamente isso. Falou aí galera. Valeu por aí pra quem assistiu. E amanhã tem mais. E amanhã eu devo fazer por mais tempo também. Que hoje é um dia que eu não posso ficar jogando tanto tempo. Falou.